Olha gente, tudo em rebaixo aqui no Carrefour, roupas a R$ 2,99. Hoje o mercado Carrefour está todo em promoção. Ah, paz e Deus com todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Teresa Cristina, moro aqui na Espanha, no estado da Catalunha. E hoje eu já cuidei da casa, já lavei bastante roupa e acabei de fazer um pãozinho. Dessa vez ele cresceu bastante, a massa está ficando linda, gente, estou deixando aqui para crescer. Um pão econômico, super econômico, só com água e sal e farinha de trigo. E agora eu estou indo rapidinho aqui no Carrefour, aqui perto de casa, junto com o Abraão e com o Ruanzinho. A Alice vai ficar junto com o pai, enquanto a massa do pão vai crescendo. Eu vou buscar uma mistura para a gente fazer janta e dar uma olhada nas promoções, gente. Está com muita promoção no Carrefour, então eu vou lá conferir e aproveitar e mostrar tudo para vocês. E já estou aqui no Carrefour com o meu companheiro, vim aqui rapidinho buscar algumas coisinhas para fazer a janta, gente. E já estamos aqui conferindo os ovos da Páscoa, olha, está caro essa pelota. Gente, chocolate 17 euros, só porque é uma bola, 300 gramas, não tem nada dentro. Ano passado a gente comprou essa aqui mais barata, né, Abraão? Esse ano está muito caro, estava 5 ano passado. Gente, aumentou demais o chocolate esse ano. Nossa, esse ano a gente vai comer, vai ser esses ovinhos aqui, viu, de R$ 2,99. Porque esse chocolate está saindo muito caro, olha o Kinder, Kinder Ovo, famosão, está R$ 9,99. Só tem para a menina, olha, os meninos não estão nem interessados em ganhar Kinder Ovo, né, pelo visto. Olha o Kit Kat, para os meninos é o Kit Kat. Tem o Kid La Lindor, está R$ 18,00, está muito caro. E esse, esse está com preço bom, olha, 5 euros da Hello Kitty. Já está na promoção, nós estamos no início de março ainda, gente, meu Deus. Já falta um mês para acabar, ó. Um mês, na verdade, para começar, né, um mês para começar a Páscoa, porque a Páscoa só ia abril. Vamos ver as promoções, existe muita promoção aqui. Vamos dar um bistaço aqui, né, Abraão? Vamos dar um bistaço para mim ver os preços, as promoções aqui no mercado, olha. A água, R$ 65,00. Vamos dar uma olhadinha aqui nas cafeteiras. Cafeteira do Outigusto, R$ 59,00, está cara. Essa cafeteira é a minha, tem essa aqui, eu paguei 30 euros na minha. Vamos ver airfryer, essa semana também está na promoção. Olha, essa aqui está bonita, hein, R$ 199,00. Liquidificador, já aumentou, gente, olha. Ainda bem que eu já comprei o meu, batedora, né. Meu liquidificador já comprei mais barato, por R$ 24,90. Já aumentou, ainda bem que eu já comprei o meu, já garanti. E já não tem mais, olha. Vamos dar uma olhadinha aqui nas, aqui é, Lebrão, nas teteiras para fazer chá, porque a minha teteira estragou, olha, R$ 12,00 a teteira. Está linda as teteiras. Tem essa cafeteira de R$ 23,00. Olha, essa aqui de R$ 19,00. Bonita. Tem a vermelha. Essa aqui não foi que você comprou? Essa aí que eu tinha, né. Está R$ 11,00. Não sei se foi isso, eu vou levar. Essa de R$ 11,00. Pronto, olha, preço baixo. R$ 11,90. Vamos levar essa daí. Né, Lebrão, para nós fazer chá. Airfryer essa semana estava tudo na promoção, em várias lojas aqui da região, olha. R$ 45,00. Essa está R$ 49,00. Agora é o momento, gente. R$ 49,00 também. Essa está R$ 59,00 e essa R$ 49,00, olha. E essa R$ 59,00. Tem a digital que está um pouquinho mais cara, R$ 79,00. R$ 99,00. Mas, olha, vendeu tudo já. Baixou todas. R$ 54,00. R$ 59,00 essa digital. Está com preço bom, hein? Digital, gente, por R$ 59,00. Panela de arroz, olha. R$ 22,00 arroceira. Arroceira, R$ 22,00, gente. Panela de arroz. Olha que legal. Fazia tempo que eu não via panela de arroz. Pipoqueira está R$ 14,90. E essa daqui, isso aqui é o quê? Uma chapa, será? Para fazer... Ah, para fazer crepe. Está por R$ 13,00, olha. Crepeira. Crepeira, R$ 13,00. Tem muita coisa na promoção aqui. Esse mercado está sempre em promoção, né? Vamos dar uma olhada aqui no celular. Cabrão diz que o pessoal gosta de ver celular. Olha os preços. R$ 139,00. R$ 79,00. R$ 199,00. Vamos dar uma olhadinha aqui nos preços dos celulares, né, Abraão? R$ 199,00. R$ 150,00. R$ 79,00. Isso aqui, ó. Redmi. A2, R$ 79,00. A2. E esse aqui, R$ 29,00. Isso aqui é só para quem faz ligação. Olha isso aqui, Abraão. A3. ZT. R$ 70,00. Esse aí está R$ 8,00. A câmera dele é boa, né? R$ 159,00. Isso aí é bom para quem quer fazer vídeo para o YouTube. Olha os computadores. Tem de R$ 500,00. Tem R$ 299,00. E esse aqui. E esse está R$ 229,00, gente. A gente não veio olhar isso hoje, não, né? Vim para comprar algumas coisinhas. É porque eu estava aqui perto, né? Olha esse só de R$ 33,00. Esse é R$ 33,00. É R$ 70,00. Tem R$ 79,00. É, os preços estão bons, Abraão. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Tem R$ 39,00. Tem de R$ 49,00. Aquele preto eu tinha. R$ 49,00. R$ 50,00. Mas você junta mais R$ 20,00 e compra esse aqui, ó. O Redmi A2. Olha o Redmi A2. O celular aqui é barato demais. Nas rebaixas você paga bem baratinho os celulares aqui. iPhones. Cadê os iPhones? Está R$ 359,00? É o 12. É o 11. O 11 está R$ 359,00. R$ 14,00. No Natal estava o 12, R$ 13,00, R$ 5,00, né? Esse mercado tem de tudo. Tem boneca. Olha as bonecas. Eu já vi aqui. As bonecas estão tão baratas. R$ 14,00. Aí, gente. R$ 14,99 as bonecas. A senhora está arrumando aqui. Porque esse tempo atrás está tudo bagunçado. Eu vim aqui e tive que ficar perguntando. Ó, R$ 13,99. Que lindas. R$ 18,00. Essa Nenuco aumentou bastante, né? Está caro essa Nenuco. Nenuco eu já cheguei a pagar 7,00 euros. Quando eu cheguei em Portugal. Os brinquedinhos. Brinquedos nós não vamos levar hoje, não. Roupas também estão tudo na promoção. R$ 3,99. R$ 2,99. Esse mercado aqui é maravilha. É bom que a gente tem de tudo. É Airfryer. É Airfryer está com desconto em todos os mercados. Lido também está R$ 45,00. A digital. Vamos andando. A roupinha de bebê. Por R$ 7,99. Aqui a gente encontra produtos para o cabelo. Super barato. Muita promoção tem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver. Esse gel de banho aqui é muito bom. Maravilhoso. Olha, é da L'Oreal. Os produtos do L'Oreal. Está com desconto para quem tem cartão. Carrefour. Ó, tinta. Tinta de cabelo. Tem de R$ 3,50. A Revlon está R$ 3,75. Aqui a gente encontra muita variedade. Olha, é da Garnier. Está R$ 3,50. Tem da Advance. Tem essa tinta aqui. Para quem gosta de cabelo vermelho. Perfect Color. Essa daqui também. Da Garnier. Por R$ 9,00. É várias tintas diferentes aqui, gente. Aqui a gente encontra muito mais opção, né? De produtos para cabelo. Para o nosso cabelo. Para os nossos pelos. Hidratação. Creme de pentear. E estamos aqui na hora do chocolate. Chocolate é o que mais tem aqui. Tem tanta novidade que a gente fica perdido aqui. Chocolate da Kinder Bueno. Vocês acham tudo na promoção, olha. Está chegando a Páscoa. Esse sabor antigamente custava R$ 45,00. Aumentou. Agora está R$ 60,00. Mas mesmo assim está com preço bom. Aqui no mercado a gente encontra de tudo, gente. Vitamina D3. Multivitamínico. Olha, tem de tudo aqui. Dove. Oral B. Visterine. A Alce está R$ 6,00. Olha, esse e esse aqui. Shampoo está R$ 5,09. Está R$ 4,00 na Primor. Na Primor você encontra mais barato. Comprei algumas coisinhas e vou para casa. Baixada de preço, gente. Tudo muito R$ 39,00. Vamos pagar. Já vou aproveitar e levar a teteira. Vamos para casa que agora eu vou fazer janta. E já estou aqui nos preparativos da janta. Estou fazendo uma sopinha de lenteira. lentilha para as crianças, para a família comer. Vou cozinhar a lentilha aqui. Alguns minutinhos aqui na pressão. Já deixei de molho desde ontem. Depois eu vou colocar bacon e os temperinhos. Enquanto isso eu estou assando pão. Pãozinho caseiro, gente. Eu já acertei. Nem deu tempo de gravar. Correria que as crianças não deu tempo de gravar. Mas o pão hoje eu já acertei na massa. E olha, gente. Meu pãozinho está assado já. Vou tirar aqui do forno. E a lenteira está cozinhando aqui. A minha lentilha. Dessa vez eu acertei. Olha, fiz uma massa sem ovo, sem leite. Somente água, sal, a levedura e a farinha. Olha, eu coloquei um ovinho por cima e joguei o coco. Maravilhoso. Esse aqui vai ser o nosso pãozinho para tomar café da tarde. Depois a gente vai comer lentilha. Gente, ficou bem fofinho, olha. Ficou maravilhoso. Amei essa receita. Receita que eu peguei lá no canal da Isamara Mâncio. Pão caseiro econômico. Uau! Pão gostou do pão. Pão hoje eu acertei, né? Naquele dia. Pega ele e mostra ele que não está maciozinho, está quente. Está fofinho. Está fofinho. Agora sim acertei no pão. Né, Alice? Alice, eu lá na mesa, Alice. Vamos tomar café da tarde. Falta Abraão. E a Alice ainda quer comer lenteira hoje, né, Alice? Se você ainda quer comer lentilha, vai aguentar? Eu não vou aguentar comer só pão hoje, não. Olha o pãozinho quentinho com a manteiguinha. Agora passa a manteiguinha derretendo aí. Acabou de sair do forno, gente. Se passa a manteiga, chega e derrete. Chega e derrete. Que delícia, né? Olha o cheiro. Você engiou a casa, esse cheiro bom. Quer pão, Juan? Vamos tomar café. Gostou, Abraão? Ficou muito bom, né? Abraão disse que mais gostoso comer sem manteiga. Comer puro. Uma delícia, né? Vou fazer mais vezes aqui em casa agora. Eu fazia pão direto lá em Portugal. Para levar para a igreja, filha? Vamos levar para o café da manhã da Irmandade, né? E está pronta a minha lenteira. Minha sopinha. Eu comi tanto pão que eu não aguento comer mais sopa, não. Mas a Alice está aqui já esperando. Já está ali aguardando para comer. Então, eu vou colocar um prato aqui para esfriar, para ela comer a lentilha dela. Lentilha com bico, que é a preferida. Quando eu cheguei em Portugal, eu passei a cozinhar a lentilha e comprar a lentilha direto para as crianças, né? Porque é muito boa. Tem bastante vitamina. E é muito saudável, né? Eu gosto de comer com arroz. Mas as crianças gostam de comer assim, ó. Só uma sopinha. Eu não coloquei muito caldo, não que eu não gosto de muito caldo, não. Mas está uma delícia, gente. Um caldinho grosso. Rapidinho cozinhou. E isso aqui vai ficar para amanhã, olha. Isso vai ficar para amanhã. Porque agora todo mundo está com a barriga cheia. Todo mundo comeu pão. Só a Alice, que não quis comer o pão, porque ela queria comer a sopinha dela. Olha. Coloquei sopinha também aqui para a Juanzinho. Coloca a Juanzinho na cadeirinha. A Alice está aqui comendo a sopinha dela. Né, Juanzinho? Vai para a cadeirinha. Arruma, arruma para a cadeirinha. Desobedecendo, irmão. Vamos. Tem que amarrar. Vem, Alice. Senta aqui. Juanzinho, rapou o prato. Todo mundo de barriga cheia. A Juanzinho também comeu. Isso é a barriga, né, Juan? Agora vamos dormir, que amanhã tem mais. Beijo, dicas. Beijo. Tchau. 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 O que é isso?